Tem que filmar que é o local onde eu guardo as caixas Uma vez entrou dois enxames de uma vez só Aí removemos e levamos para o apiário Aí depois entrou mais um E foi levado para o apiário E é agora que mais uma visita Bom demais chegar mais perto com cuidado aqui Agora não sei se elas entraram na melgueira Ou se elas estão nessa caixa aqui Deixa elas se acomodarem Depois a gente ajeita elas no ninho E leva o apiário Bom demais Mais um enxame que a natureza Tá me dando Só para registrar mesmo Tchau 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 Tchau